A CIDADE NO BRASIL Bom, aqui estou. Bruce, por favor. Eu estava errado. Você precisa me ouvir. Lex quer... Você não entende? Não temos tempo! Eu entendo. Vamos. Para o que eu estou. Vamos. 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 Fica no chão! Se eu quisesse, já teria te matado. Fica no chão! Fica no chão! Espira. Isso é medo. Você não é valente. Homens são valentes. Não é valente. 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 Você nunca foi um deus. Nem mesmo um homem você foi. Você vai deixá-lo matar a Mata. O que isso significa? Por que diz esse nome? Dashi... ele... salve... Amato! Marta... Por que você disse esse nome? Marta, por que você disse esse nome? Clara, para! Por favor, para! Por que você disse esse nome? É o nome da mãe dele! É o nome da mãe dele! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você!